Vem cá, Bárbara. Essa moça, gente, ela é tão criativa. Quando eu a conheci, ela tinha feito uma paródia, assim, para as mulheres que trabalham com essa... Sucesso, né? Foi. Deve ter na internet, aí hoje ela não veio preparada. É, tem no meu Facebook. Então tá bom. Tem no meu Facebook. Bom ter você aqui, viu, Bárbara? Mas pra mim é um prazer, assim, imenso. Sem nem palavras. Olha, muita gente faz biscuit. Sabe que semana passada a gente esteve aqui com a dona Ana? Ah, ela é uma querida, né? Amo demais, nossa. Inspiradora, dona Ana Moduno. Beijo pra senhora. E a gente sabe que muita gente faz biscuit e o biscuit tá mais criativo, né? Com certeza. Vocês estão colocando o coelhinho de ponta cabeça agora. É, porque ele tava entrando na toca, né? Aí eu resolvi fazer... E a toca é o copo. É. Aí, então ele tá de olho no chocolate ali, nas gotinhas de chocolate. Ele não quer a cenoura, ele quer o chocolate. Muito bom, eu gosto dessa criatividade. E a gente percebe muito isso também nos topos de bolo, com os noivinhos, assim, né? É, tem cada trabalho. Nossa, admiro muito. Tem gente que faz rosto de gente, né? Nossa, vocês são ótimas, viu? Vocês são ótimas, né? Ai, meu Deus. Viu? Vamos aprender, então, gente? A gente vai fazendo e vai conversando. Isso tá bom. O que a gente vai precisar pra fazer? Inclusive, reciclar aqui, ó. Posso pegar? Isso, pode. Aqui, ó. A gente vai reciclar aquele copo de requeijão. Do que mais? Azeitona também vem em copo? Vem. Algumas marcas ainda tem, né? Pote também pode ser? Pode também. Ah, então. Tudo que tiver, gente, ó. Tampinha aqui, ó. Vamos lá. Então, vamos começar aqui com massa branca, né? Sovar bem. Pra tudo que você for fazer no biscuit, tem que usar massa branca. Eu vou começar aqui pra cabeça, fazendo uma bolinha. Ó, sovei, faço a bolinha. A bolinha. Agora eu vou achatar. Isso daqui é um EVA pra mostrar que o biscuit, você pode começar com coisa pequena, né? Você tem em casa, você gastar tanto. Isso, é. Mas você consegue vir um pouquinho mais pra meio aqui pra mim? Aqui. Isso. Vamos lá. Então, aí fez a bolinha. Eu vou achatar. Tem que ter uma superfície lisa. Eu costumo usar jogo americano, né? Ó. E achata. Pro corpinho e pra cabeça é o mesmo processo. Bolinha e achatou. Isso. Aí, aqui tem 20 gramas. Tá? 20 gramas cada. Não é o branco branco, não, né? Não. É tipo um... Off-white. É um marfim, né? Ah, então tá bom. Então, eu vou pegar aqui, agora, pra poder fazer a parte da bochechinha que vai o bigodinho, vou fazer duas bolinhas. pequenininhas. Tem um pedacinho de massa aqui. Como a gente tá em estúdio, tem que ser bem rápido, né? Que a massa... É, isso. Faz duas bolinhas. Tem que sovar, tá? Independente do tamanho que você for fazer a peça. E aí, o que eu vou fazer? Uma bolinha ficou maior que a outra. Deixa eu diminuir aqui. Aqui, ó. Aí, vai sovando, sovando. Sova, faz a bolinha. Essa vai ser o focinho? É, o focinho, né? Faz duas bolinhas. Ó. Ok. E aí, eu vou encaixar aqui no rostinho, ó. Vou achatar. Não tem segredo, tá, gente? Ó. Fica assim, ó. A massa tá no ponto, hein, Bárbara? É. Agora, eu vou usar aqui pra ajudar. Um olhinho adesivo, né? Você pode usar miçanga. Tem várias formas de fazer. Até pintura, né? Quem já manja de pintura. Ó, vou colar aqui. Mas fica tão perfeito, né? É, fica bonitinho, né? Eu tenho visto muitas artesãs usarem essas cartelas de adesivos. É, ajuda muito na... E tem várias expressões também, né? Isso, tem. Espera que a gente já mostra pra você. Ela tá colando ali. Tem que ajeitar o olhinho. Você vai posicionar da forma que você quiser, né? Vai enxertar, ó. Dá essa profundidade. Aqui. Olha que legal. Você pode pôr depois de seco, né? É que eu prefiro assim. Ó. Tá vendo? Ah, depois de seco também pode... Ah, pra adesivo, né? É, adesivo. Então, aí, dei uma amassadinha aqui. Só dá uma alisada. E você só vai usar o quê? Duas? Duas cores pra fazer o coelhinho? Isso, só duas cores. Que é o branco e o rosinha. E o rosinha, né? Rosinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar três gramas. As orelhas. Três gramas. Você já pesou isso antes? Já, pesei. Eu trouxe pesado pra não trazer a balança e ficar pesando aqui, né? E isso também é válido quando você vai fazer uma peça em produção, não é mesmo? Precisa ficar tudo parecido. Então, a unidade é o peso, né? Isso. Aí, eu vou fazer a parte aqui da... Eu falo mão, mas não é. É pata dianteira, né? E traseira, né? Eu acho que é a mão do coelho. A patinha. É. Ó, eu vou pegar aqui. Vou fazer um rolinho. Aqui. E vou marcar. Dessa forma aqui. Muito simples. Que estanca bonita, hein? É. Nossa. Fashion. Fashion. Ó. É a mesma coisa a outra, né? Essa daqui fica a parte de cima, né? Por enquanto, gente, vocês estão percebendo, a massa está no ponto que a gente diz, está maleável ali. Depois, a gente vai ver ela já um pouquinho seca. Diminui um pouquinho toda a peça em biscoito, ela diminui um pouquinho, né? Até 20%. Deixa eu marcar aqui. Vai marcar também. Essa é a patinha. Vai ficar onde ela? Ele está bem debaixo, assim, do... Da tampa. Tem a cabecinha, né? Bem debaixo da tampa. Tá bom. Agora, para a orelha e os pés, a gente vai fazer coxinhas, ó. Faz a coxinha, a bolinha, coxinha. Espera aí, deixa eu fazer aqui. A base do biscuit, né? Vai achatar. Gente, mexer com massa clara é um negócio que você tem que estar em casa mesmo. Você tem alguma dica? Tem gente que passa creme para as mãos, alguma coisa assim, não precisa? Lavar a mão e esperar secar, naturalmente. Papel, toalha, né? Ai, sempre perto. É um desastre. A pessoa é... Ah, tá aqui. Acontece, acontece. Achatar de novo. Você sabe que tem uma amiga que ela usa massinha de biscoito para fazer exercício. É? Ela fica segurando, fica sovando, assim, e fica fazendo exercício. Mas tudo tem que ser na medida, né? Porque eu também conheço outras pessoas que falam que de tanto sovar, né? Teve algum problema de saúde. Então, gente, tudo na medida, viu? É verdade. Tem que trabalhar, não é se escravizar, né? É verdade, viu? Cuidar da saúde, né? Ó. Fez isso, orelhinha, patinha. Aí eu vou pegar a massa rosa. Vou fazer... Massa rosa é bem pouquinho, né? Vou fazer aqui, ó, duas bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Já vou achatar aqui para pôr no pezinho. Ótimo! É, biscoito, assim, eu acho que não tem segredo, sabe? Para quem quer ter uma renda extra, fazer disso uma profissão, é minha profissão hoje. Quanto tempo, Bárbara? Fazer três anos. É? Uhum. Que coisa boa, viu? Aí faz três bolinhas, né? Em cada pezinho. Aqui, ó. Eu falo que biscoito é sempre detalhe, né? Tem tantas peças, assim, que você percebe o detalhe, o capricho. É. Aí, ó, tá marcando tudo. É bem para iniciante mesmo, né? Assim, né? Todo mundo pode fazer. Ah, verdade! Essa peça, gente, é para inspirar você. Daqui a pouco é a Páscoa. Então, é uma peça que pode presentear. Exatamente. Inclusive, se você quiser, pode colocar outro tipo de chocolate aqui dentro do copo. Isso, fica lindo. Você vai estar colaborando com a natureza, porque é um copo que você vai reciclar, ou um pote que você vai reciclar. É. E vai estar aprendendo, né? Vai estar treinando. Isso. Ô, Bárbara, me diz uma coisa. Você tem a primeira peça que você fez? Você lembra das primeiras? Nossa, meu Deus do céu. Não quer falar sobre isso? Só Jesus na causa. Não tem que falar, porque tem gente que desanima na primeira. É. E não pode desanimar. Tem que guardar a primeira peça, né? Tem que guardar e tem que continuar. É, tem que continuar. Não pode desistir, não. E nunca achar que tá bom. Porque bom a gente nunca tá. A gente sempre tem pra melhorar. Isso mesmo. Essa busca tem que ser constante. Aí eu fiz duas coxinhas aqui, rosa, e vou achatar pra pôr nas orelhas. Nós já temos ali sequinho. Isso, sequinho. Então, a gente vai aprender a montar. Pode ser agora, Bárbara? Pode, ó. Na verdade... Você espera quanto tempo pra secar? Então, o ideal é esperar secar três dias. Olha que bonitinho, gente. Ah, secar de completo é três dias? É. Hum, muito bom. Como é uma peça que não tem estrutura, né? É só o... As orelhas a gente fez? Aham, aqui. Ah, tá aqui. A orelhinha. É aqui na boca. É aqui, ó, gente. Rapidinho aqui, ó. Eu vou fazer uma bolinha pro rabinho, também de três gramas. Aqui, ó, uma bolinha. Vai encaixar, né? Vai montar, vai ficar desse jeito aqui pra agilizar, ó. Tá vendo, ó? Rabinho, os pezinhos. E a barriguinha é só fazer a bolinha, do mesmo jeito que fez o rabinho. No rosa. Achatar, é, na cor rosa e colar. E vai colar, vai montar, né? Não tem segredo. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu passar isso aqui pra cá. Pra gente montar? Vamos. Deixa esse aqui, vai secar, vai ficar três dias, hein? Segunda-feira a gente se vê. O que que acontece? Eu pintei, primeiro eu passei o primer, é primer que fala, né? Sim, sim. É, porque é metal. E o biscuit, ele solta água, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai soltando a água. Então eu fiz esses matinhos aqui, gente. Esqueci a minha massa verde. Então vocês vão ver. Não tem problema. É uma massa rosa ou branca, vamos fazer branca. Você fez uma graminha aqui, né? É. Então, assim, se você quiser usar peneira, pode usar peneira. É. E pra ajudar a sair o matinho, passar o óleo, né? De cozinha, pode ser óleo de cozinha. Ah, então tá bom. Isso daqui é de pia, né? Como é que faz? É só empurrar aqui, ó. Vira pra ele, tá? Ó. Isso. Inclusive, isso eu aprendi com a dona Ana. Ah, que legal. É, eu vi na revista dela. Ó. E aí vai pegar a tesoura, vai cortar. E colar. Só que você vai fazendo a cor verde e vai colando toda a lateral aqui do... Isso. Da tampinha. Exatamente. Muito bom. Aí, colando tudo, né? Aqui eu tô... Vamos montar? É. O ruim é que é montar. É porque eu vou montar aqui que vai ficar... Ah, faz aqui depois eu tô. Vai ficar um pouquinho... É, melhor. É... Vou encaixar aqui, arame galvanizado número 18. Ó, a peça já tá bem seca. Tá bem seca. Eu fiz bem adiantado. Peraí. Aqui. Ó, se você quiser deixar a cabecinha pra fora, pode deixar, né? E o corpinho pra dentro, porque coelho faz toca, né? Aí, ó. Ah, e aqui já tem o furinho, né? Encaixa aqui. Vamos encaixar primeiro aqui, antes de pôr a cola. Sua mão soa? Sim. Tem essa coisa, né? Tem gente que tem a mão mais quente. É. A minha, assim, viu? Tem gente que tem a mão mais fria. Eu vou encaixar aqui a cabeça e encaixar o corpo. Ó, aqui tem o furinho na tampinha de requeijão, né? Que já ajuda. Aí, o interessante é fazer os matinhos quando o corpo estiver aqui, que você já vai ajustando. Ah, ótimo. E aí, você pode usar o que você quiser, tipo, ovinho de páscoa, de aplique, né? Aqui temos gotinhas de chocolate. É, isso é chocolate mesmo. Deixa eu passar a cola, senão vai cair cola instantânea, tá? Essa cola instantânea vai colar mais rápido, né? Qual que tá a diferença ali do outro? Ah, você colocou umas cenourinhas também. Foi, é. Aplique de biscuit também. Aí. Tá muito em alta, né? Aplique. Aí tem que segurar. Vou ver. Aqui. Eu tô doida pra ver o... Acelerando. Tô doida pra ver o coelho entrar no copo, na toca. Aqui, aí tem as patinhas, né, gente? Que é só colar aqui. Sim. Como o tempo é curto, é muito fácil de entender isso. Nós já temos ali um pronto, bonitinho. Uma graça. Adorei a ideia. Aí coloca assim. Tá de parabéns. Ou as outras peças que você trouxe também, muito lindas. Aliás, o trabalho é muito lindo. Ai, Deus abençoe. Três anos só no biscuit, gente. É aquilo que a gente falou. Coragem, né? É. Vai fazendo. Bárbara, um beijo. Boa viagem de volta pra você. Obrigada. Não esquece que a gente combina. Primeira vez que eu vi essa menina cantando e fiquei apaixonada. Procura lá. Viu? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.